Muito possivelmente você já conhece esse jogo. Ele apareceu aqui no primeiro vídeo do DayZ da Play Store, que aliás é o vídeo que eu mais peguei, visualização, nesse canal. Então muito obrigado e comente se você chegou no meu canal por conta desse vídeo. Mas enfim, o que eu tenho a dizer é que agora nós temos novidade sobre esse jogo. A última atualização dele foi dia 25 de setembro do ano passado. Então assim, até eu achei que o jogo tava morto. Eu cheguei a conversar com o desenvolvedor do jogo no início de novembro e naquela época, digamos assim né, porque não faz nem tanto tempo, eu perguntei qual era o foco do próximo update e quando ele sairia. Ele me respondeu que não estava trabalhando tanto no jogo por estar muito ocupado, mas o foco era em criar cidades, mais locais exploráveis e fazer um novo sistema de spawn de loot. Quem viu o vídeo do DayZ da Play Store sabe que o jogo é uma demo, literalmente, e na minha opinião é um bom foco que o desenvolvedor tá tendo, que é fazer uma cidade e um spawn de loot funcional. Mas é o que eu falei, foi o que ele disse pra mim alguns meses atrás. E há três dias atrás, no Discord do jogo, ele lançou uma nota fazendo algumas explicações, que eu vou ler aqui pra vocês, e junto a ela, um vídeo e fotos sobre a nova atualização, que eu também vou estar mostrando. No início, ele pede desculpas pela falta de novidades, e diz que o motivo é por conta da universidade, estudos e vida pessoal né, enfim. Ele disse que voltou a trabalhar no jogo há uma semana, e que não estava tão contente com a forma que o jogo estava caminhando, então ele começou do zero. E em uma semana, essas foram as novidades. O jogo está muito mais otimizado, agora funcionando muito melhor do que a versão mais recente da Play Store. A atmosfera agora tem uma aparência mais realista. Os gráficos melhoraram incrivelmente, e parecem mais realistas em comparação com as versões anteriores. A iluminação foi melhorada, e apresenta um tom de iluminação muito mais suave e realista, que dá aos ambientes uma aparência agradável e realista. Skybox também foi melhorado, e otimizado, para oferecer um céu mais bonito, proporcionando mais desempenho. Otimização de terreno, renderização de pele melhor e aprimorada, trabalhando em um novo sombreador de água rápido e de boa aparência. Ele diz que a cena da demo é 20% mais rápida que a anterior. As texturas de grama agora tem a mesma cor da textura do terreno, para uma aparência mais detalhada e realista. Nova oclusão de ambiente, rápida e otimizada, que torna os objetos distantes mais escuros e embaçados. Ele diz que mais recursos e melhorias estão vindo nesse update. E que está trabalhando muito no jogo, para poder mudar literalmente tudo. Porque esse vai ser o maior update dele até agora. Pelo menos é o que ele diz. Antes de eu estar mostrando as novas imagens da atualização, eu vou estar jogando um pouco com vocês a versão mais recente que a gente tem disponível. E aliás, a última vez que eu joguei ela foi há 5 meses atrás. Então vai ser bom para todo mundo lembrar como o jogo era. Então vamos lá, Dead Kind Demo Pre-Alpha. Essa é a última versão que nós temos do jogo. Ok. O gráfico está todo no máximo, menos o Bloom, que eu deixei no médio, porque ele é bem exagerado. E assim, cara, o jogo é bonito. Negável que o jogo é bem bonito. Tem um sistema que eu gosto, que é de poder abaixar a arma. Eu gosto de ter essas opções. O zumbi, mesmo ele sendo meio bugado, assim, ainda é um zumbi ok. Tipo, eu não vejo problema em deixar 2, 3 deles espalhados no mapa. O ruim é que a gente só tem a Glock para testar também. A animação dela é bem legal até. O jogo também tem como dar zoom, que é bem legal. Bem exagerado, mas é legal. E também tem como colocar em terceira pessoa, que é algo que eu não gosto mais. A animação do boneco caindo, do zumbi, né, no caso, caindo é boa. Sim, não tem como dizer que não falta polimento, mas desde até hoje os zumbis são mega bugados e ninguém reclama. Então, tipo, whatever. A demo já está funcionando o sistema de dia e noite, que é bem legal. Deixa eu ver o que tem pra cá. O zumbi também. É, enfim, literalmente é uma demonstração do jogo. É uma demo. Ah, legal. Parece pontos quando você acerta o alvo. Enfim, essa aqui é a última versão que nós temos do Deadkind. E agora eu vou estar vendo com vocês o vídeo e as fotos da nova atualização. O jogo realmente aparenta estar bem mais bonito. Assim, ele já é bonito, né? Agora está bem mais. O céu eu gostei bastante também. Skybox nova, né, que ele disse. Esse efeito das moscas já tinha, se eu não me engano. Água a gente não tinha visto na demo. E até que está bem bonito. Diria que está ok. Dá pra ver que os objetos são todos novos. Tudo que tem no cenário é novo, aliás. O personagem também tem vida, estamina, sede, fome e até temperatura. Não dá pra saber se está funcionando, né? Mas a HUD já está montada. Nessa parte ele está mostrando o TPS. Na minha opinião, a movimentação está bem legal até. Mesmo não sendo algo que me agrade tanto em jogos de sobrevivência. Ela está, assim, bem feita. Personagem correndo. Bem legal. Porque até então não tinha como correr, né? Na demo. E assim, eu estou gostando bastante desse cenário. Carro destruído, os pallets, o galão d'água, o container. É bem orgânica e natural, na minha opinião. De imagens, nós temos o mesmo cenário da gameplay que a gente viu. Só que em horários diferentes. Creio que aqui seja meio-dia. Esse aqui um pouco mais à tarde. E esse aqui à noite. A noite está muito legal. Está com menos glow. Na demo é tudo muito escuro. Com um brilho desnecessário. Enfim, eu estou bem animado com essa nova atualização. Eu gostei de tudo que eu vi. E vocês, o que acharam? Enfim, é isso. Beijos. Bye.